A Polícia Civil, através da 5ª SDP de Pato Branco, está investigando o caso de atropelamento registrado na madrugada do dia 7 de setembro, onde centenas de pessoas participavam de uma festa próxima ao trevo da Guarani, em Pato Branco. Este gol só parou depois de bater em um poste a mais de 150 metros de onde havia atropelado outras duas pessoas. De acordo com o delegado-chefe Helder Lauria, o atropelamento se deu após uma briga entre alguns jovens. Inicialmente houve uma briga dentro de um bar na cidade e na sequência as pessoas já estavam na parte de fora, na rua, quando um dos envolvidos nessa briga pegou o seu veículo e acabou atropelando algumas pessoas que estavam ali no local. Um homem morreu na hora e também uma mulher está internada na UTI em estado grave. O autor do crime também está internado ainda e passa por cirurgia. A Polícia Civil esteve presente no local junto com a Polícia Militar, Instituto de Criminalística e AML e desde o primeiro instante fizemos diligências, coletamos câmeras de segurança do local e pudemos verificar o atropelamento e as circunstâncias dele. O corpo da vítima ficou por mais de duas horas no asfalto porque os peritos do Instituto de Criminalística e o IML estavam em outra ocorrência em Mangueirinha. A vítima foi identificada como Daniel Soares Barbosa da Silva, de 29 anos, que seria morador de Mariópolis e estava na festa, mas não teria tido envolvimento direto com a briga. O delegado revela como está tratando este caso. Estamos tratando como um homicídio comum, doloso, pois a princípio o veículo teria sido usado apenas como um objeto para atingir as vítimas, não teria sido um homicídio culposo no trânsito.